Fala, gurizada! Neste vídeo eu vou falar sobre a força nos cilindros hidráulicos. Esse é mais um vídeo sobre cilindro hidráulico, já tem vários vídeos aqui no canal, e esse especificamente eu vou falar sobre a força nos cilindros. Então, para começar, vamos modificar aqui o nosso cilindro, vamos colocar o êmbolo na posição central, ou seja, no meio do cilindro hidráulico, e vamos colocar outra mangueira aqui na conexão. Como você pode observar no desenho, agora nós temos uma mangueira que está conectada nos dois pórticos do cilindro hidráulico. Então, tem uma divisão aqui em forma de Y, onde os dois pórticos estão conectados. E se nós mandarmos óleo hidráulico pela mangueira central, o óleo, então, vai se dividir chegando nos dois lados do cilindro. E assim, então, se a bomba hidráulica estiver mandando óleo para o cilindro, o óleo vai entrar nos dois lados e vai preencher as duas câmaras que nós temos no cilindro hidráulico. A câmara do lado direito, ou vai preencher o lado direito do cilindro, onde nós temos a câmara da haste, e a outra câmara do cilindro, onde nós temos o lado do êmbolo do cilindro. Vamos mandar óleo hidráulico, então, para preencher o nosso cilindro. Não sei se você reparou, mas teve um lado do cilindro onde demorou mais para preencher de óleo. Vou colocar de novo aqui para você ver bem. Veja que o lado esquerdo está demorando mais para ser preenchido de óleo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso e sobre a velocidade nos cilindros hidráulicos, porque isso tem um motivo para isso acontecer e isso irá afetar a velocidade de abertura e fechamento do cilindro hidráulico. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, caso você queira assistir. Agora, então, o cilindro está totalmente preenchido de óleo e se a bomba hidráulica que nós termos no nosso sistema, no nosso circuito hidráulico, continuar mandando óleo, vai gerar uma pressão em todo o sistema. Essa pressão vai chegar até no interior do cilindro, ou seja, lá dentro do cilindro, lá no êmbolo do cilindro. Então, como o óleo aqui foi para os dois lados do cilindro, nós vamos ter pressão em um lado do êmbolo, no lado esquerdo aqui, e vamos ter a pressão também do outro lado, do lado direito do cilindro. E aí, então, que surge a questão. O que vai acontecer com o cilindro hidráulico? A haste e o êmbolo vão se movimentar nessa situação ou vão ficar paradas? O que você acha que vai acontecer? Você acha que o cilindro vai abrir, ou seja, o êmbolo vai se movimentar para a direita? Ou o cilindro vai fechar, ou seja, a haste e o êmbolo vão se movimentar para a esquerda? Ou não vai acontecer nada, já que está vindo pressão dos dois lados, vai ficar tudo parado. O que você acha que vai acontecer? Pensa aí, anota num papel, ou comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Sem enrolação, então, o que vai acontecer mesmo é que o cilindro vai abrir, ou seja, a haste e o êmbolo vão se movimentar para a direita. E isso tem um motivo para acontecer. E para que você entenda, então, por que isso acontece, já que estava chegando pressão dos dois lados do êmbolo, nos dois lados, nas duas câmaras do cilindro, preste atenção no seguinte. Vamos observar, então, o êmbolo, que o segredo está ali, tá? Então, vamos observar a área que nós temos de um lado do êmbolo, do lado que faz o êmbolo avançar. Então, se nós observarmos, esta é a área do êmbolo onde o óleo atua fazendo a força, tá? Então, o óleo chega até este lado aqui do êmbolo, onde nós temos as setas. A pressão do óleo, então, age sobre esta área aqui do êmbolo, em todos os pontos aqui em preto, que é esta parte aqui do êmbolo. Então, esta pressão faz com que o êmbolo se movimente, ou seja, a pressão do óleo empurra o êmbolo para a direita. Beleza? Agora, vamos, então, observar o outro lado do êmbolo, o lado contrário. Aqui mudou um pouco. Nós temos toda a área do êmbolo aqui, que é igual à área do outro lado, porque, se você observar aqui, nós temos o mesmo tamanho dos dois lados do êmbolo. A diferença que nós temos deste lado é que nós temos esta parte que aqui está em vermelho, que é a haste. Se você pensa bem, o óleo entra neste lado do cilindro e, para fazer o cilindro fechar, o óleo tem que exercer pressão nesta parte aqui do êmbolo. O óleo não consegue fazer pressão no êmbolo por aqui, porque tem a haste. Então, esta parte em vermelho aqui, o óleo não consegue fazer pressão. Então, se nós analisarmos, aqui nós temos uma área em preto menor do que a área do outro lado do êmbolo. Então, por isso, quando nós comparamos os dois lados, fica bem fácil de observar e analisar que, de um lado nós temos uma área maior e, do outro lado, nós temos uma área menor de atuação para a pressão do óleo hidráulico. Então, é importante que você entenda que a força está relacionada com a área do êmbolo. Então, por isso que, de um lado, nós vamos ter uma força maior do que do outro lado. E aí, é por isso que, como do lado de cá a força é maior, ela acaba vencendo e fazendo com que o cilindro abra. Então, é a mesma coisa que duas pessoas fazendo uma queda de braço. Quem tem mais força vai vencer e vai empurrar o braço da outra pessoa até na mesa. Então, é mais ou menos a mesma ideia. De um lado tem uma força maior que acaba empurrando o êmbolo e a haste, fazendo com que o cilindro abra. E aí, então, nós voltamos para a questão inicial, onde agora você sabe o que acontece e sabe o motivo pelo qual o cilindro vai abrir. Beleza? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha sido útil para você e convido você a se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que tem aqui sobre cilindros hidráulicos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.